Música, favo de mel, rio e mais que nada, Sérgio Mendes. Título da obra, Uma Maravilha Brasileira. Em meio aos principais elementos que tornam excepcional a paisagem carioca, como o pão de açúcar, o corcovado, a floresta da Tijuca, a praia de Copacabana e a baía da Guanabara, está o importante monumento do Cristo Redentor, uma das sete maravilhas do mundo. A estátua do Cristo Redentor é um dos pontos turísticos mais visitados de todo o mundo. E com sua fantástica e exuberante imagem, em meio ao universo natural e cultural do Rio de Janeiro, abençoa de braços abertos toda a cidade maravilhosa e seus visitantes. Da terra do carnaval e do samba do Rio de Janeiro para o mundo, Cristo Redentor, uma maravilha brasileira. Alunas, Bianca, Dirceu, Gabriela, Gabicelli, Isadora, Larissa, Letícia, Letícia dos Santos, Letícia Teixeira, Liliana, Maria Eduarda, Mariana e Paola. Com vocês, Uma Maravilha Brasileira! Brasileira! Aplausos 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 Obrigado.